Música Oi pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje a horta que eu fiz nessa quarentena aqui em casa que eu publiquei duas fotos no Whatsapp e no Facebook fez o maior sucesso, as pessoas começaram a perguntar teve muitas curtidas nos grupos de punks e de hortas domésticas então eu vou mostrar as plantas que eu tenho aqui eu plantei essa horta a partir do dia 3 de abril desse ano hoje nós já estamos quase no meio de julho então vocês vão ver nesses meses o que a gente conseguiu ter aqui na horta vamos lá Música 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 Para começar nós temos aqui esse alho japonês que é um nirá o nirá ele é muito consumido às folhas no interior de Minas Gerais, até aqui no nosso interior do estado do Rio de Janeiro a gente come as folhas para temperar o feijão mas no Japão os pratos japoneses usam muito em pratos com legumes, com carne de porco tanto a folha quanto os caules aqui tem um caule já antigo com semente mas quando os caules estão novos e estão com o botão ele também é comestível e as pessoas comem é quase que uma punk, porque a gente não acha muitos para vender no supermercado tem aqui também alecrim aqui é um pé de tomate que nasceu, eu não sei o tipo desse pé de tomate e algumas coisas foram nascendo, muitas plantas foram nascendo pelo jardim nós temos aqui o hortelã essa plantinha aqui que é o bálsamo, que é muito bom para o estômago temos um tipo de menta aqui também que a gente plantou as plantas que nasceram ainda estão por aqui de vez em quando eu venho, dou uma limpada, jogo para as galinhas comerem a capuchinha saião lozna que é uma delícia, além de ser um remédio para o fígado ela é muito boa para você tomar com água gelada eu adoro pegar uma jarra de água gelada, botar umas folhas de lozna dar uma misturada ela pega aquele amargo da lozna fica muito gostoso, quase um refrigerante aqui tem um pouco de agrião que eu plantei os talos que eu comprei no supermercado então eu comi as folhas, deixei os talos e o agrião está aqui beterraba as beterrabas já estão bastante folhosas lá naquele canto são as rainhas da horta a taioba a taioba é uma planta brasileira, os índios conheciam como folha de taiá taiá é rasgar as folhas, por isso que chama taioba folha de taiá aqui a rúcula, eu já colhi muita rúcula aqui a partir dos... 60 dias depois de semeada eu já consegui colher bastante rúcula as capuchinhas, são com bastante flores, né? a capuchinha ela prova pra gente que quem tem limite é município, né? porque eu plantei ela no canteiro, ela já subiu para a cerca e já está vindo aqui para dentro do caminho cenouras, eu lembro de plantar cenouras quando eu era pequeno junto com os meus avós não sei se elas vão produzir bem, mas elas já estão bem grandes, né? aqui é um canto de experiência ali eu tenho bertalha que eu comprei também no supermercado e peguei os talos e plantei elas já estão com flores, já está dando florzinha ali dentro, ó e ela vai produzir semente, então eu estou achando que não vai ser uma boa colheita desses talos mas as sementes vão dar plantas muito boas tenho um pouco aqui do espinafre eu plantei giló, um giló gigante que tem também coentro, as folhas estão bem bonitas ali no canto eu tenho uma mudinha de mirtilo o mirtilo não é uma planta brasileira, mas olha como é que já estão os brotinhos do mirtilo parece até que são flores nossa, será que isso é flor? quem sabe a gente tem mirtilo já nesse tamanho aí uma surpresa agora aqui é brócolis, brócolis americano e os tomateiros, olha como está bonito essa espécie de tomate os tomateiros estão começando a dar flores são tomates de tamanho muito grande, eles estão começando a dar flores esse aqui também é um xodó da horta, temos alface roxo mas temos aqui essas acelgas são muito diferentes, eu nunca comi essas acelgas então, olha as folhas dos talos são brancos, ela é muito bonita e aqui é um maracujá preto ele é pequenininho ele é pretinho e o interior dele é cor de abóbora, bem forte a cor então, é mais uma experiência também com precemente pela internet bom, almeirão roxo uma punk que nasce no quintal aqui foi nascendo pelo quintal, eu peguei as mudas e fui trazendo aqui para a horta essa foi a sementeira que acabou ficando brócolis, que eu deixei os pés crescerem eu colho e dou para os animais aqui também mas também dá para comer as folhas a sementeira do tomate ficou aqui aqui é uma espécie de cravo que eu plantei aqui e deu bem, vou deixar também aqui é um canteiro de mostarda, a mostarda a gente já colheu umas três vezes também aqui eu plantei chicória, essa chicória eu plantei mais recente, tem umas quatro semanas, então tem um mês que eu plantei a chicória aqui aqui é, como é o nome dessa berinjela, e aqui são tomatinhos miúdos, aqueles tomatinhos cereja, também já está com flor, vai produzir em breve lá no canteiro aqui é a cebolinha, muito tradicional na horta, não pode faltar lá a nossa couve essa couve é uma couve de neto então ela vai crescendo e vai expandindo de uma maneira bastante então a sementeira aqui, que é muito interessante isso aqui é uma espécie de almeirão meio que espinafre da china, a semente chegou tem uma semana que eu plantei, hoje está completando oito dias, ela já está desse tamanho nunca comi desse espinafre não sei se é um almeirão eles chamam lá de vegetal, então a gente não sabe assim classificar mas é chinês, aqui eu plantei uma taioba gigante, ainda não nasceu as mudas e aqui são flores que nós vamos fazer um jardim lá fora então a sempre viva já deu as mudinhas falta crescer um pouco para mudar a cosme, olha como está bonitinho os brotinhos da cosme aqui ainda não brotou também mas porque a semente ela é mais demorada mesmo aspargo verde e essa daqui é a balsamina que o pessoal chama de beijinho já tem bastante muda também para o lado de cá nós temos a salsa e vocês percebem que no meio da salsa nasce o caruru, nasce taioba com o tempo eu vou começar a mudar essas taiobas de lugar mas por enquanto eu deixei aqui porque punk nunca se joga fora essa daqui é uma serralha também já colhi, não plantei ela nasceu aqui aqui nós temos uma coisa muito olha os machiches olha como já estão produzindo os machiches foram um dos primeiros também a ser plantados com semente aqui aqui nós temos os pepinos que eu vou mostrar daqui a pouco lá por fora para vocês verem como tem pepino pendurado aí aqui eu colhi já acabou o alface americano agora eu plantei gilote também aqui um pé de amaranto que é o caruru deu muito caruru aqui eu colhi tudo comi porque ele compete muito com o espaço com as outras plantas então eu deixei esse para dar sementes mas o caruru eu colhi e aqui cebola misturado com cebolinha fina mas essas aqui são cebolas mesmo que eu plantei tinha lá na cozinha eu plantei bom plantei aqui também um cipó de São João que dá uma flor flor de abóbora ele vai cobrir esse canto da cerca da horta a horta foi produzida em 5 metros e meio por 7 nós fizemos ela de concreto nós usamos as terras que tinham aqui no quintal o pessoal me perguntou isso no whatsapp que terra eu usei usei a terra do quintal mas adubei com compostagem de folha as folhas que deram aqui no quintal das árvores foram caindo e com a terra do galinheiro a gente tem um galinheiro aqui eu coei essa terra e adubei também então é uma horta orgânica e está dando muito certo a gente tem colhido coisa todos os dias nela bom eu quero agradecer a vocês se vocês gostaram dá um like aí segue o canal porque a gente vai apresentar várias coisas aqui várias curiosidades que nós temos aqui nesse quintal que tem de tudo um pouco aqui a gente produz muita coisa muita arte e também produzimos muitas experiências novas essa horta é uma delas no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês as árvores que a gente tem aqui e que a gente manteve mesmo com todas as estruturas e essas obras que nós fizemos aqui e aí e aí e aí e aí